Silas cita em satisfação consequência negativa do Remo, o estamos deixando a desejar. Leão encara o Botafogo da Paraíba no próximo domingo, dia 5, em busca da primeira vitória na Série C. Eliminação da Copa Verde, perda do título do Parazão e duas derrotas no início do Brasileiro da Série C, desempenho que está deixando o elenco do Remo incomodado, segundo o atacante Silas. Sabemos que estamos de Ixando a descerrar. Agora o que resta é trabalhar, corrigir algumas coisas que a gente está pecando. Corrigir o dia a dia com o professor para, se Deus quiser, no domingo a gente conseguir a primeira vitória do campeonato. Silas revela que houve uma reunião com a presença do executivo de futebol Sérgio Papellen, o treinador Gustavo Morínigo e os atletas para discutir sobre os pontos onde a equipe precisa melhorar para voltar a vencer. Foi uma conversa onde a gente pontuou alguns aspectos que a gente precisa melhorar. Acho que a cobrança tem que vir entre nós, pela grandeza do clube, pela grandeza dos jogadores que estão aqui, a gente sabe o que estamos deixando a desejar. Isso aí a gente tem que melhorar no dia a dia, né, trabalhando, vendo onde estamos errando para começar a conquistar as vitórias. O próximo jogo do Leão na Série C é diante do Botafogo da Paraíba neste domingo, dia 5. Para o atacante, vencer é um dos objetivos para esse confronto. A gente sabe que é um campeonato difícil, né, com poucas rodadas. Já se passaram duas e a gente não conseguiu pontuar. Sabemos da dificuldade do campeonato, sabemos que é extremamente importante pontuar cada jogo e, como eu falei, agora é manter o foco, começar a trabalhar mais ainda para, se Deus quiser, as vitórias começarem a aparecer no próximo jogo. O Leão encara o Botafogo da Paraíba no próximo domingo, dia 5, às 17h, no Estádio Almeidão. O GE Pará transmite todos os lances da partida em tempo real. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.